Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou mostrar hoje para vocês um pouquinho do meu almoço de hoje, tá? Eu vou fazer hoje uma linguiça assada com batata. Essa linguiça é muito gostosa porque ela é temperada com salsinha, mas é gostosa, gente, muito boa. Eu não sei o nome dela, não sei o nome dela, eu acho que ela é fabricação própria do mercado que eu compro, tá? Então, agora aqui, ó, a batata, eu já descasquei, cortei, lavei, né, bem lavadinha, agora eu vou temperar a batata. Eu vou temperar a batata com o sal frio, ó, o alho frito, ó, tá? O alho que eu faço, eu vou pôr um pouquinho do alho, por quê? Eu não vou pôr muito, assim, sal, por exemplo, eu não vou pôr, porque ela tava de molho na água, eu gosto de cortar a batata e deixar na água com sal. Então, eu deixei um pouco de tempo na água, deixei uns 20 minutos na água com sal, escorri a água, agora eu vou colocar só o alho e um pouquinho de ervas, de ervas desidratadas, ó, aqui tem, aqui tem manjericão, aqui tem salsinha, tem alecrim, bastante ervinha boa, né? Aí eu tempero a batata só com isso aqui, porque o sal que eu coloquei na água já pegou na batata, e a linguiça já tem tempero, né, gente? Então, então não é bom ficar com o sal, a batata pega muito sal, né? Então, agora aqui, ó, eu vou colocar a batata aqui no meio da linguiça, tá? Ai, cheirinho, esse alho frito é tudo de bom, gente, tudo de bom. Ó, eu nem vou pôr papel alumínio, por quê? Por quê? Porque, senão a batata cozinha demais e até derrete, né? Então, eu não vou pôr, não. Aí eu vou deixar assim, ó, tá? A linguiça não precisa cozinhar, que ela é massinha, então eu vou fazer assim, já vou pôr direto no forno, aqui, ó, eu já joguei aqui na linguiça um pouquinho de óleo, nem foi azeite, não, foi o horno mesmo, tá, pessoal? Aí já joguei um pouquinho de óleo, aí, ó, agora, gente, eu levo lá no forno e deixo assando, tá? A hora que estiver prontinho, aí eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Meu almocinho de hoje, tá, ó, tá? Uma delícia, mas tá um cheiro, gente, essa linguiça é muito gostosa, aqui, só compro o dela. Pessoal, tá assada a linguiça, olha aí que delícia, pessoal, olha só que delícia, olha, massinha, ela cozinha mesmo, olha aqui, que beleza, gente, eu vou cortar, eu vou cortar pra mostrar pra vocês, como ela fica macia, a batata, deliciosa, ó, eu põe bastante cebola, porque eu amo cebola, tudo pra mim tem que ter cebola, gente, eu adoro a cebola, tá? Olha aí que delícia, gente, olha que pratinho gostoso, precisa melhor que isso no seu almoço? Não precisa, né? Olha aí que delícia, gente, vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como é macia a linguiça, olha aqui, olha que maciez, ó, fica assadinha por dentro, olha, Olha, fica bem assada por dentro, né, gente? Aí uma saladinha de alface, cheiro verde, muito gostosinho, né, gente? Olha aí que beleza. Faz aí que é uma misturinha boa, barata, né? Olha aí, a batata não precisou pôr papel alumínio, nem nada, nem cozinhar, você corta a batata e já coloca, olha, a maciez da batata, olha, olha, tá quebrando, olha, gente, um alfacinho com tomate, né? Então faz aí, viu, pessoal? Faz aí, isso aqui com arrozinho, muito bom, não precisa mais nada, né, gente? Essa batatinha, hum, tá? Da hora, top, viu? Hum, por hoje é só, tá, pessoal? Vamos almoçar comigo? Servidos? Então, gente, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Até o próximo vídeo. Será bem próximo, tá? Tchau, gente, com Deus todos, beijo no coração, tchau!